Eleições municipais. A Igreja Católica quer contribuir com reflexões que ajudem os cristãos leigos e leigas na escolha de seus candidatos. A Diocese de São José do Rio Preto, cidade-sede da Rede Vida, fomenta a conscientização de forma democrática. Giovana Leonardi no boletim Vivo Voto! Padre Fábio Dung explica que a Diocese de São José do Rio Preto organiza um painel democrático como forma de conscientizar os eleitores sobre os candidatos a prefeito que apresentam uma postura política cristã. O Papa Francisco tem falado muito isso, que a política é uma grande forma da gente fazer caridade. Nós precisamos das políticas públicas, porque é por meio da política pública que nós fazemos a caridade acontecer. Então, é necessário a política. Nós devemos ser politizado, consciente, na escolha, para que façamos a sociedade crescer e ser uma sociedade melhor a cada política, a cada eleição, a cada ano que passa. A equipe de coordenação do painel democrático na Diocese de São José do Rio Preto, reforça que é papel da igreja permitir a exposição de ideias e propostas, para que o cristão possa discernir de forma livre e consciente sobre seus candidatos. A igreja é fortemente marcada, por exemplo, pelos trabalhos sociais. Qual vai ser a relação do próximo prefeito com as entidades que realizam esses trabalhos sociais? Então, essa é a dinâmica do nosso painel democrático, de que estes candidatos, hoje candidatos, mas um deles possivelmente prefeito, possam já antecipar a sua dinâmica de governo em função das necessidades que a igreja vem verificando nas mais diversas áreas. Nós queremos escutar as propostas dos candidatos, de assuntos referentes àquilo que é a preocupação da igreja. Quando nós falamos, por exemplo, de morador de rua, quais as propostas para ajudar as pessoas que vivem na rua? Então, são propostas. Acho que esse é o papel da igreja. Giovana Leonardo, para a Rede Vida de Televisão.